E aí, saudade, não é da filhosa? E aí, Deus doido, eu falo a menina aí, moleque, Deus doido! E aí, Deus doido, eu falo a menina que tá. E aí, Deus doido. 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 É o engenheiro. É o engenheiro. Você deixa lá, viu? Eu acho que na hora que ele perdeu, né? A boca de louco tá aberta, olha. É o engenheiro. Cara, mas o trem vai me deslizando. O trem transborda mesmo, né? Hã? Três bolas demais, né? Não, você nunca viu desse jeito, né? A história de que eu tava descendo arrebentando tudo lá. E aí, depois...